Pessoal, hoje vamos reciclar isopor, tá certo? Vamos fazer formigas para decorar jardim. Então vamos precisar de um pedaço de isopor, aqui já tem esse zarame aqui, que é ferro de geladeira, tá bom? Eu arranquei, aí vamos precisar de um, dois, três, quatro, cinco, ok? Aí vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos fazer uma coxinha grande, certo? Então aqui temos a parte do bumbum da formiga e a cabeça, tá bom? E esses ferrinhos aqui, três, nós vamos cortar ao meio. Marcamos aqui assim, dobra, assim, e corta. Então eu vou cortar os outros, tá bom? Então cortamos, seis perninhas. Certo? Aí na ponta delas, ó, vamos fazer assim, ó. Só em uma ponta. Em todas elas, ok? Ó pessoal, como ficou, tá bom? Aqui temos a massa de cimento e areia, uma de areia peneirada, vou deixar a receita dessa massa aqui na descrição desse vídeo e nos carros também, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 o pessoal fica assim, vamos centralizar ela aqui o pessoal fica aqui, vamos lá Vamos entortar aqui as perninhas, tá bom? Ó pessoal, como ficou, agora vamos esperar por 24 horas essa peça secar na sombra pra gente vir com alguns acabamentos a mais, tá bom? Esperar secar agora, até amanhã! Tchau! Tchau! Ó pessoal, já tinha essa aqui pronta, tá bom? Aí eu já lixei ela, deixei pronta já pra gente pintar. E aí pra pintar vocês podem usar a tinta que tiver em casa, tá bom? Então vamos começar a pintar. Tchau! 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 Tchau!